Legal, mulher, olha. Segura o meu celular. Ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo. Ela falou do pula-pula. Olha o pula-pula lindo. Vamos? Você não perdeu. A igreja. Olha ali, mulher. Vai, deixa lá embaixo. Espera aqui. Não, mas dá para pegar ele ali. Dá para pegar? Olha ali, dá para pegar. É verdade. Vai. Para pegar ele. Vai. 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 Vai.